Mário Alberto, eu não quero ouvir mais uma palavra. Meu amor, por favor, sozinha, me escuta. Não, 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 Mário Alberto, você me troca por uma chinesa. Fica fora esse tempo todo, agora chega aqui, como se nada tivesse acontecido, sem mais nem menos querendo voltar. Não. Puxa vida, eu voltei justamente pela esperança. Que esperança? A chinesa esperança que nos separou. Tá vendo? Mário Alberto, pelo amor de Deus, você não pulou uma cerca não, meu amor. Você saltou as muralhas da China. Souzinha, eu te disse mais de mil vezes que eu não tive nada com ela. Ai, você quer que, Souzinha, acredite que você estava raptado, porque ela faz parte de uma família de mafiosos chineses, Mário Alberto? Isso. Souzinha, agora que o seu marido voltou, eu estou vazando. Eu acho melhor mesmo. Esse apartamento é muito pequeno para nós dois. Ah, também não precisa mentir não, tá bom, mano? Tá cabendo nós três aqui. Por que você pode me trocar por esse seu malterno? Ai, gente, pelo amor de Deus, para, que vocês estão me deixando dividida. Eu estou toda dividida. Eles me obrigaram a pedir um divórcio. E se eu estou aqui, é porque eu consegui escapar sem vestígios. E olá, mano. Lá na China os mano usam vestido. Não atrapalha o instalador de TV. Pois prove, prove. Mandei uma foto para o seu celular. Abra, veja. Mário Alberto, você está nu. Nu, preso e com a chinesa apontando um chicote para mim. E toda noite eu era fustigado. Ah, mano, tu também, mano. Ah, toda noite a Souzinha me prende na cama e dá umas futucadas nos meus cabos. Ai, por favor, me poucos. Souzinha, você vai ter que escolher entre eu e ele. Ai, não, gente. Não dá para mim, porque... Assim, Mário Alberto, o que você tem, ele não tem. Agora, o que Aramel tem, você não tem. Ai, gente, quer saber? Eu não quero mais nenhum dos dois. Souzinha do céu, assim, você é partir meu coração. Souzinha, Souzinha. Souzinha. Souzinha do céu, assim, você é partir meu coração. Olha só, velho. Que novidade, né? Vejam só. O ex-cunhadinho conversando com o novo cunhadinho, batendo papinho. Quem diria, né? Estão só acunhanhando os dois, não é? Ai, ai, Vadinho. Ai, minhas costas estão mais quebradas que o display do teu celular, meu irmão. Olha, pelo visto, a noite foi bem feroz, né? Feroz. Feroz foi a Jennifer, que viu roncando, me empurrou da cama. Estou aqui com a costela torta. Irmão, se liga na parada, irmão. Sonzinha não está querendo nem eu, nem Mariberto. Mário Alberto. Mário Alberto. Você se pergou meu nome desde que eu era síndico deste prédio e você era o instalador de TV a cabo. Ai, 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 Vadinho. Que conversa é essa, instalador de TV a cabo? Como é que ele era instalador de TV a cabo? Se ele era um homem chique, como o Sonzinha dizia? É, irmão. Isso daí foi uma treta que a Sonzinha inventou aí porque ela não podia mostrar que era rica, aí disse que eu era rico. Mas, na verdade, nós não é chique, não, mano. Isso aí, de minar, de medir, de cível, coiso. Eu sei que era um melhor rico, velho. Olha, pois desqualificado. Ele não tem uma prancha fina que ninguém é. Ah, mano, agora eu liguei os cabos aqui, mano. Quando a Sonzinha disse que o que eu tenho, ele não tem, é porque os cabos dele é fino. Aqui não, mano. Mas, meu amigo, se ela está dividida entre o fino e o grosso, aí fica fácil de resolver essa história. Como fácil? Tem a solução, mas eu preciso do trato antes. Não, não pode. O golpe está aí. Cai quem quer. Olha esse trato. É coisas normais, não é nada de pirâmide. Não tem nada a ver com isso. Você não é sócio da Jennifer lá? Não vai reabrir a tua clínica de plástica? Ex-clínica. Porque quando eu estava preso, eu perdi meu CRM. E agora eu vou abrir com ela, de sociedade, para aplicar o dedo naquilo. Tu viu o que ele disse, velho? Eu vi. Ele disse que ia tacar o dedo naquilo da Jennifer, tua namorada. Olha isso, palhaço. Presta atenção. Dedo naquilo é uma técnica de massagem de rejuvenescimento que eu aprendi na China e passei para ela. É isso que nós vamos fazer? Palhaço. Qual é o acordo aí? O acordo seria o seguinte. Se Sãozinho escolher você, eu fico sócio da clínica. Se escolher Aramel, Vadinho fica sócio da clínica. Irmano, acho justo. Você não acha nada. Olha só, até então se eu ser meu sócio, se eu ela me escolher, eu entendo. Agora, por que se eu escolher esse cara aí, o Vadinho vai ser sócio? Porque aí você vai ter um sócio rico, meu amigo. Este rapaz tem muito dinheiro guardado no colchão. Conta aí, Vadinho. Eu joguei no jogo do bicho e eu ganhei dinheiro. E o que sobrou do dinheiro do jogo do bicho, nós compramos o carro, sobrou o trocozinho. Trocozinho não, sobrou o trocozão. Olha o tamanho. E o trocozão que sobrou, nós botamos no colchão. Quem diz que eu quero dinheiro mijado? Dinheiro mijado, tu não tem nada não, rapaz. Tu votou sem emprego, que tu não é mais médico. Tu não tem mais a mulher, tu não tem mais nada, tu não tem muita escolha não, cara. Bora, vamos nessa. Irmano, acho justo. Você não acha nada? Olha, vai. Então, conta aí como é que é esse trato. Se ela diz que você tem o que ele não tem e ele tem o que ele não tem, é fácil. Vocês vão ter que ser mais vocês mesmos, um para o outro. Entendeu? E como vai ser essa? Troca de papéis. Você vai ter que se apresentar mais como ele e ele, consequentemente, normalmente, se apresentar mais do que você, né? Ai, irmão, agora eu saquei tudo aqui, ó, na conexão dos cabos. Eu vou ter que ficar parecendo a coroa, né? Coroa, palhaço. Que coroa? Que coroa? Quem mais velho? Quem mais velho? Quem mais velho? Quem mais velho? Mais difícil do que não ter dinheiro é sustentar mentira. Tem gente que mente muito dizendo que tem dinheiro. Eu já fiz demais isso, principalmente quando arrumei uma namorada. Eu tinha que dizer na rua que eu era rico, né? Porque senão ela não ficava comigo. E eu, olha, destilando, todo dizendo que era rico. Aí marquei um encontro com a gata. Eu era muito liso, eu era muito pobre. Quando eu cheguei na casa dela, ela esperando eu chegar no carro, ela disse, cadê o carro? Você não é rico? Cadê o seu carro? Eu digo, minha filha, é porque eu troquei agora. Pedi uma Ferrari. Demora a Ferrari pra chegar. Ela disse, nós vamos de pés. Eu digo, ninguém aprendeu a voar ainda, né, querida? Temos que andar. E aí começamos a caminhar. Ela disse, vamos numa sorveteirinha, eu adoro sorvete. Eu, sem dinheiro, eu disse, eu não posso. Eu fiz uma cirurgia em Beverly Hills. E na minha garganta, não, pode colocar sorvete agora. Ela disse, você não come nada. Eu digo, vamos conversar, que no final você vai ver. E aí começamos a conversar e eu comecei a dar um cheiro nela e começamos a se beijar. Quando o negócio ia acontecer, passou um rapaz de bicicleta. Um cara que eu devia há cinco anos, rapaz. O cara todo me viu e disse, tira o limpa! Tu me deve, vagabundo! E aí vem ele sentindo a mim e ela disse, você tá devendo ele? Você não é rico? Eu digo, deixa que eu resolvo. E ele disse, você tá me devendo, caba safado. Me pague! Ora, pra não passar por baixo, botar a mão no bolso como se fosse pegar o dinheiro. Eu disse, quanto é que eu tô lhe devendo? Ele disse, mil reais. Eu digo, quinhentos paga? Ele disse, paga. Eu digo, pois pronto. Hoje eu só lhe devo quinhentos. Faço embora. Depois eu termino de pagar.